E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do Tech Play com mais um vídeo. No vídeo de hoje vim falar sobre o Galaxy S23 Ultra. Aparelho que já está comigo, pessoal, há mais de 15 meses. Então nesse vídeo quero falar para vocês a minha experiência sobre esse cara aqui. Totalmente sincera, se vale ou não vale a pena pegar esse aparelho agora. E se eu me arrependi de ter pegado o top de linha da Samsung, que na época não tinha o S24 Ultra e tudo mais, foi o top da época, será que realmente vale a pena? Ou você já deve saltar para o S24 Ultra ou alguma coisa do tipo. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixe seu like, fortalece demais. Se você quiser comprar esse aparelho, estou com o link aqui na descrição, comprando por lá, ainda vai ajudar para não trazer muito mais conteúdo. E é isso aí galera, bora para o vídeo! Pessoal, o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é sobre a questão de durabilidade aqui no aparelho. Como eu já disse, estou com um pouquinho mais de 15 meses já com esse aparelho e quero falar para vocês sobre a durabilidade. E com capinha, pessoal, ele está intacto, está como zero mesmo, já? Isso é um ponto aí super positivo. Película, eu não coloquei película aqui no aparelho, pode ver que tem várias marcas de dedo, inclusive, aqui e tudo mais. Mas está zero, pessoal, até porque é mais complexo arrumar capinha para ele, pessoal, porque ele é um pouco curvado. Então, fica mais complexa essa questão na aplicação e tudo mais. Eu não vi nenhuma película assim tão interessante para colocar nele. Enfim, estou utilizando ele apenas com capinha. Isso direto, tá pessoal? Até mesmo porque, vou mostrar para vocês aqui a capinha, no Aquino aqui já tem, se fosse um pouquinho de um arranhão, alguma quedinha aí que rolou. Quedinha não, rolou até uma queda já mais interessante. Provavelmente até foi essa que fez esse arranhão. E essa capinha aqui, pessoal, é uma capinha double case. Não estou fazendo, mexando em nada do tipo, mas ela realmente deu conta do recado. Só está, ela escureceu com o tempo, ela era mais... Ela era mais não, ela era transparente de fato. Então, está ficando meio que cor bronze, né, por assim dizer. Essa cor aqui dele eu achei bem bonita. Lá está marcado com vermelho, tá? Não sei se ainda vende essa versão específica aqui, que é uma versão exclusiva da Samsung. Não sei se ainda dá para encontrar. Lá está marcado vermelho. Em algum momento você vê mais vermelho, mas ao vivo, pessoal, para ser bem sincero, ele é um tom bem goiaba, tá? Um aparelho que eu achei bem bonito, mas eu esperava que ele fosse um pouco mais vermelho. Até mesmo porque, não sei se você já acompanhou o canal já há mais algum tempo, mas sou flamenguista, então o vermelho e essa lateral preta aqui me chamou demais a atenção, né, pessoal? Não tem como não ser flamenguista e não chamar atenção quando fechar o vermelho e preto. Agora, um outro ponto bem interessante que eu quero comentar com vocês, já coloquei aqui capinha, foi uma capinha lá. Assim não dá para ver tanta diferença assim, tá? Mas a capinha já está um pouco gasta, tá? Por assim dizer. Também já tem um bom tempo, inclusive, já estou pensando em pegar, pelo menos, mais duas capinhas aqui para o aparelho. Mas o transparente me chama bastante a atenção. Acho que mostra mais o aparelho, né, e tudo mais. Um outro ponto que muita, mas muita gente quer saber sobre bateria, pessoal. A questão de bateria é o seguinte. O meu uso, porque esse celular também é o que eu uso para gravação, tá? Eu estou gravando em outro, inclusive, estou gravando agora com o Galaxy S10e, para quem ainda não conhece, aquele bem pequenininho, tá? Que eles não seguiram na linha e tudo mais. A câmera dele não é central, é mais para o lado. Inclusive, tem bastante vídeo dele aqui também no canal. E, pessoal, a durabilidade da bateria, o meu uso vai ser bem complexo comparar com qualquer outro tipo de uso. Mas o que eu posso garantir para vocês é que a bateria está bem interessante. Por quê? Quando eu vou para o meu dia de uso mais comum, né, e tudo mais, utilizar Instagram, né, fazer gravação e tudo mais, jogar... Às vezes eu faço até edição direto por ele, por alguns aplicativos, caso vocês tenham interesse, deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo específico falando sobre aplicativos que você consegue fazer edição bem de boa, direto, pelo celular. Outro ponto aí que realmente está fazendo bastante diferença na bateria é na atualização. Na última atualização, eu achei que a bateria dele ficou mais ajustada. Pode ser que, por exemplo, quando sair a ONU i7, podem dar mais uma ajustadinha com relação a essa questão, tá? Agora, já fazendo uma comparação com ele com o S24 Ultra. Se você tem o S23 Ultra, está de olho em pegar o S23 Ultra, pessoal, a nível de preço, hoje vale muito a pena o S23 Ultra, até porque você não vai encontrar muita diferença entre ele e o S24 Ultra, tá? Pode ser que o S25 Ultra já venha com a diferença mais considerável, mas eu nem achei interessante investir, né? Porque no meu caso é investir porque eu faço conteúdo com o aparelho, tá, pessoal? Ele é o meu aparelho... Às vezes eu não uso microfone, ou seja, utilizo o microfone dele, a câmera dele e tudo mais, faço edição com ele. Então, ou seja, para mim, no caso, é investimento em si no geral, tá? Para já tirar a sua dúvida, eu faço gravação com o Galaxy S23 Ultra, e agora eu estou utilizando o Galaxy S10e, inclusive, para poder estar com o aparelho aqui para mostrar para vocês, enquanto eu estou fazendo essa gravação. Gravei só uns pontos aqui, pessoal, não tem roteiro nem nada do tipo, para ser, na minha opinião, bem cristalina mesmo. Só estou com alguns pontos aqui para não passar nenhum batido. Ou seja, bateria, pessoal, pode ficar tranquilo que está bem de boa, está bem safo aqui. Agora, isso no uso comum, são 5.000 mAh, você pode ficar tranquilo. Para a top de linha, é um dos que você vai ficar mais sossegado na questão de bateria, beleza? Agora, sobre as câmeras, pessoal, eu nem tenho muito o que dizer, porque eu utilizo, pessoal, para gravação, ou seja, para a conta do recado, muito fácil, tá? Ele faz 4K, 60 em todas as câmeras, ele vai fazer 8K, mas, sinceramente, eu não uso. E, provavelmente, se você pegar o aparelho, dificilmente também você vai usar, tá? Ah, é perfeito em tudo, pessoal? Nenhum aparelho é perfeito em tudo, tá? Você tem que ver sempre o custo-benefício do aparelho. Ou seja, tem aparelho que custa 10.000, é o dobro do que esse aqui está entregando, mas não passa nem longe disso, tá, pessoal? Claro, e você também pode pegar um aparelho mais em conta, porque esse aqui ainda tem um diferencial dele contar com a caneta, tá? Você vai conseguir fazer bastante coisa. Você usa a caneta direto? Não, não usa a caneta direto. Mas determinadas funções, inclusive, quando eu quero tirar uma foto deixando um aparelho no tripé, alguma coisa do tipo, eu consigo utilizar com a canetinha, tá? Eu consigo fazer também no relógio que eu tenho e tudo mais, mas eu consigo utilizar também aqui pela caneta, inclusive assinar alguma questão digital, né, e tal. É muito mais prático utilizar com a caneta. Fazer algum tipo de desenho, alguma anotação, tudo é mais fácil com a caneta. E a tela, pelo tamanho dela, fica muito interessante, tá? O uso dele fica bem bom mesmo. Agora, pode se preparar porque é um aparelho pesado, tá? Colocar no bolso, você vai sentir definitivamente que ele tá no seu bolso e se a calça for mais apertada, vai ficar marcada, né, e tudo mais. São pontos aí que não tem pra onde correr. Ele é um aparelho pesado, tá? E grande, beleza? Se você tá acostumado com aparelhos menores, você vai passar um tempo pra poder se acostumar aqui com o Galaxy S23 Ultra. Então, câmeras, pessoal, pode ficar tranquilo. É top de linha. Vai entregar realmente um resultado aí muito bacana, tá? Não tem o que dizer, não tem o que desabonar nessa questão das câmeras. Software, tô gostando bastante do nível de atualização que eles estão mandando, tá? Inclusive, pouco tempo depois que sai pra linha mais próxima, que hoje em dia é S24, já passa a vir com o S23 também. Então, não tem o que comentar nessa questão, presença artificial. Uso muito inteligência artificial? Não, pessoal, mas uso. Ou seja, é muito melhor você ter uma coisa e não utilizar do que você querer utilizar e ela não tá lá disponível. Ou seja, eu uso pouco, mas uso a inteligência artificial aqui no aparelho da Samsung, que por enquanto tá de graça. Espero que eles mantenham isso, tá? Tem um burborinho pra eles começarem a cobrar, mas até então tá de graça. Então, é mais um ponto positivo que eu coloco aí pro aparelho, beleza? Agora, é aquela questão, vamos mandar uma real. Vale a pena, de fato, você investir no Galaxy S23 Ultra? Eu digo pra vocês que depende. Qual o uso que você quer ter nesse aparelho? Se você quiser um aparelho pra trabalhar, que tem uma bateria bem boa, que vai entregar câmeras excelentes, que realmente vai ser o famoso pauta toda obra, esse é um aparelho pra você, se você quiser trabalhar com gravação de vídeo e tudo mais, Instagram, muita gente fala que tem que ser com iPhone, mas esse aqui tá dando bastante conta do recado, tá? Realmente tá suprindo bem essa questão. Inclusive, ainda preciso pegar um iPhone, mas a grana não deu ainda, porque são aparelhos caros, entendeu? Bem caros, e vou deixando mais pra frente, quando der pra rolar, vou pegar um iPhone pra utilizar também mais pro Instagram e tudo mais. Tem gente pra ficar fazendo sempre essa comparação. Até mesmo teste a cega, eu já fiz postagem que a galera achava que era um aparelho, mas na realidade era outro, porque tá muito próximo, tá? Mas é sempre bom você, se possível, no mesmo caso que eu trabalho com isso, você ter os dois mundos. A minha esposa tem um iPhone, de vez em quando eu faço postagem por lá, pra pegar esse nível de comparação e tudo mais. Agora, preço, pessoal. O preço realmente é elevado. Então, se você puder comprar esse aparelho, simplesmente, claro, você não quer trabalhar com aparelho de nada do tipo, quer só aproveitar todo o restante pacote de funções que ele entrega, inclusive Dex, né? Você consegue transformar esse celular aqui, pessoal, simplesmente, aí num computador e tudo mais. É um ponto aí muito diferencial pra esse aparelho também, tá? Mais um ponto diferencial pro aparelho. Ah, você tá fazendo um vídeo simplesmente com mega pontos positivos, ele tem ponto negativo, pessoal. Todo aparelho tem ponto negativo. Esse aqui eu já bato de cara preço, pessoal. Tá longe de ser um aparelho barato. Tá longe. Tá sempre aí na faixa dos 4 mil e poucos reais, mesmo ele sendo à vista, tá? Essa aqui é a versão de 1512. Então, você já tem que ver esse vídeo aqui pensando nessa questão de preço, tá? Realmente o preço dele é elevado. Pontos que poderiam definitivamente ser melhores. A bateria poderia carregar mais rápido. Mas aí vem aquela questão. Se ela carregar mais rápido, será que a bateria já não estaria ferrada nesse momento? É aquela dúvida que pinta no ar. Eu acho que deveria estar no ponto intermediário. Por exemplo, eu consegui do 2% ao 100%, eu consegui algo em torno aí de 40 minutos, 40 e poucos minutos, mais ou menos, ele demora um pouquinho mais de uma hora pra poder bater o 100%. Isso aí, no caso, é o que hoje eu diria pra vocês que realmente a Samsung tá lá atrás, tá? Mas tem que ver o equilíbrio da bateria. Eu acho que ele já deveria estar pelo menos nessa questão. Não há 5 minutos pra carregar tudo, 10 minutos, não. Mas já por volta dos seus 40 minutos, pelas tecnologias que tem hoje em dia, já daria pra estar entregando algo bem em torno disso, tá? Inclusive, agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual dúvida que vocês têm do uso do Galaxy S23 Ultra e tudo mais. Podem deixar nos comentários que eu vou respondendo. O link pra compra, caso você tenha se interessado, sabendo que o preço é elevado, tá, pessoal? Tá na descrição. Comprando por lá, você vai me ajudar porque uma parcelazinha desse valor acaba entrando pra mim, tá? Um afiliado desses links que eu tô deixando aqui. Deixo sempre totalmente cristalino e você não vai pagar nada mais por isso, tá? Eles vão repassar uma parte do valor que você pagar, que seria igual, tá, pro canal. Show de bola? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Muito obrigado pelo seu like. Sua inscrição contou demais. Aquele abraço e valeu!